Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Thor, Amor e Trovão, filme dirigido e escrito por Taika Waititi. Assistiu o filme aqui na cabine do Rio de Janeiro, estou gravando para vocês logo depois de voltar para casa e eu realmente digo que eu fiquei um pouco decepcionado com a experiência. E a essa altura do campeonato eu também já questiono o que chamo de método Taika Waititi, de misturar comédia com drama, nesse caso usando a ação como uma ponte entre essas estruturas diferentes, entre esses blocos narrativos. Eu poderia muito bem chegar aqui e falar que esse filme é descompromissado, que não tem medo de ser brega, ridículo, que o diretor tem 100% de confiança no seu material. Mas eu acho que esse não é o caso. Thor, Amor e Trovão é um misto de incertezas, onde você tem uma paleta de cores diferenciada, muito usada no marketing também, uma trilha sonora bem curiosa com as referências à Guns N' Roses que acaba sendo usada para desenvolvimento e também para atributo. Só que, apesar disso, o diretor não segue esse conceito da diversão pura. É bem estranho. Existe uma nítida divisão de blocos narrativos mesmo. Você vai ter inicialmente uma introdução divertida, leve, onde o próprio diretor busca de apresentar relações do Thor com pessoas importantes para ele, com pessoas do passado, a partir de flashbacks, e fazer com que você questione sobre objetivos. E aqui, uma das decepções foi o aproveitamento do Christian Bale, um baita ator, e também de uma grande atriz chamada Natalie Portman. Em um determinado momento, a produção se volta para riscos, e aí não tem como você falar que o Taika White não quer levar o filme a sério. Muito pelo contrário, você tem relações bem importantes também, que são desenvolvidas especialmente na conclusão, e que acabam escancarando essa brutal diferença, e eu acho também o desgaste desse método Taika White. Mas tem uma coisa curiosa que eu queria comentar com vocês, é que na cabine tinha uma pessoa que estava vestida de Thor, e aí no final o pessoal começou a perguntar, e aí Thor, o que você achou? O que você achou e tal? E ele disse o seguinte, olha, a cena pós-créditos me deixou maluco. E é exatamente isso. Esse é mais um filme do universo em que a cena pós-créditos, ela tem uma baita relevância, de modo que você não está discutindo agora a história original apresentada em Thor, Amor e Trovão, mas sim, o que vai acontecer no futuro? É mais um filme da Marvel que, na minha opinião, tem problemas de estrutura, quanto a essa divisão de blocos, o bloco da comédia, o bloco do drama e a ação para tentar juntar tudo isso. Pode funcionar para o drama, para Natalie Portman, pode funcionar para a ação e para a comédia, para o Chris Hemsworth, mas realmente, no geral, é um filme bem desequilibrado. Thor, interpretado por Chris Hemsworth, busca pela paz interior, mas seus momentos de tranquilidade acabam interrompidos por uma nova ameaça. Gore, interpretado por Christian Bale, que busca a extinção dos deuses. Thor conta com a ajuda de antigos parceiros e também da sua ex-namorada, Jane Foster, interpretada por Natalie Portman, que agora consegue empunhar o martelo mágico e se transforma na poderosa Thor. Eu fiquei bem surpreso de como o filme monta uma base mais leve, descontraída, e depois inverte a pauta com temas bem sérios mesmo. É até curioso, e na minha opinião, o problema dessa nova fase do universo cinematográfico da Marvel diz respeito a lidar com as consequências. O que eu quero dizer com isso? Bom, você tem um hype para a história, para o filme, mas tem que controlar, você não pode correr muito risco, porque, como eu disse, tem que fazer a roda girar. Tem que gerar hype para o próximo longa, por exemplo, com as cenas pós-créditos. E aí, no final das contas, você já se volta à atenção para o que vai acontecer no futuro e descarta essa história original que se torna esquecível, que não consegue lidar com consequências e nem com sentimento de urgência. Isso piora um pouco nesse misto inconclusivo proposto pelo diretor. O aproveitamento de Christian Bale, por exemplo, pode ser dividido em três momentos, sustentados por frases de efeitos fortes e interações decepcionantes na ação. Outra coisa que impressiona e que, desculpa, é um argumento recorrente, eu sei, mas eu tenho que citar nesse caso, é que parece que depois de 2020, a indústria cinematográfica ficou numa zona de conforto enorme quanto ao uso do CGI, especialmente de CGI inacabado, com telas verdes, para lá de superficiais. Eu acredito que deve ser muito complicado quando você tem uma produtora gigante como a Marvel lidar com tantas produções anuais, seja para a televisão ou seja para o cinema. Em algum lugar, isso vai gerar problema e, na minha opinião, você pode ver esse problema tanto na questão criativa, de como você vai gerar o hype para o futuro, como também na questão de efeitos especiais. Em um momento desse filme, o Taika White até tenta contornar essas cenas carregadas de complementos gráficos com uma mudança geral na estrutura de fotografia, que te direciona a atenção mais para cores e para detalhes do cenário. Para falar a verdade, eu prefiro muito mais Thor Amor e Trovão como comédia do que como drama. Eu prefiro o Hemsworth fazendo piada do que tentando trazer uma emoção que parece bem superficial. Por outro lado, é curioso porque você tem uma excelente atriz que eu adoro, que é a Natalie Portman. Funciona muito bem para o drama. Para esse elemento misto da comédia, a ação precisa ser usada também como essa ponte e muitas vezes não dá certo mesmo. Até mesmo pela história de fundo apresentada no filme para conseguir consolidar a personagem interpretada pela Portman, a Jane Foster. A trilha sonora é do Michael Giacchino e eu considero esse um dos seus trabalhos menos interessantes, não por causa das suas composições originais, mas porque, na verdade, o Taika White volta muito a atenção, especialmente como tributo, para algumas canções. Essas canções buscam consolidar grandes cenas. Então, para ser muito honesto, eu gostei da introdução do filme. A introdução do filme te promete uma coisa e você vai tendo desenvolvimento outra completamente diferente. Isso me incomoda um pouco também. Você vai ter aqui um filme, zona de conforto, na minha opinião. Uma entrada de um universo cinematográfico extremamente importante. Uma entrada de um universo cinematográfico que vai conseguir engajamento, boa bilheteria, mas que vai, na verdade, te levar para o depois. Está aí agora. Como é que nós vamos gerar um hype para o futuro? Para a Tor, Amor e Trovão, eu dou a nota 5. É uma pena porque o elenco é excelente, só que dessa vez, na minha opinião, esse método White Tip não funcionou mesmo. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo e tchau!